Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 Pra brincar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba, já pegou Enquanto alegre explodiu, em Floripa já montou Aqui no sul, aqui na paz, no verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Então faz um tchá-tchá Do DJ tocar Tchá-tchá 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 Cheguei na palada, doitinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba Já pegou e toca leve e escondiu e foi pra te abombô Aqui no sul, aqui na paz, o verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá